Liga 2018, mas tenho 19, mas não vou lançar ainda Que amanhã eu falo que é atualizado, mas é topzica É top, hein, galera Você vai ver o jogador que comprou um jogador de 1.600 reais Só vendo aí no jogador, eu tinha 32 jogadores e agora tem 16, mas agora são os top Escuta, vai, vai Você é pequena E aí, galera, vem, vem, vem Você vai ver o jogador, vai E aí, você vai ver o jogador E aí, você vai ver o jogador O jogador, não importa Vou comprar um jogador de cipre, assim, não sei se Vou jogar com 3 boards, por exemplo Isso é o show que eu não achei que me barrela Se der nem me empatear, assim Quero me dar um gosto Nessa contra Que inversa Esse aqui em vermelho, galera Dronleague 2018 É o Dronleague, aí é fera Isso é um Dronleague aqui, é TV Tem o Português Mas é muito difícil colocar Quem é de que sabe, né? É difícil Golaço do Tumas Nossa, olha lá Deixa eu ver play Lentamente, ó Golaço do Tumas 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 E chuta de lado Eu vou pegar, pega, pega, pega Vamos lá, pega Vá, vem, vem Não. Não. Já vi. Uau! Tem hora que os caras estão pra jogar no campeonato, que tem que ser 100 minutos pra jogar no campeonato, que tem que ganhar com 40 reais. Agora vamos ver o gestãozinho. Isso aí é pequeno, né? O vírus tem que pegar. O vírus tem que pegar. O vírus tem que pegar uma bola. Agora sai uma jogada na Globo. Essa é a emoção pra você. Tem jogo na Globo. 2019. Pênalti, vamos ver agora. Mas é igual a laço deles. Não tem jeito. É só mais ou menos o jogo. Deixa eu ver. Ué. A laço deles aí não tem jeito. Isso não é justo. É tão estranho, gente. Sou bravo também. Tchau. 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 O que é que vai acontecer? E a gente vai ficar lá na frente. A gente vai ficar lá na frente. Oh, não. O que é que vai acontecer? O que é isso? 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 O que é isso?